Bom dia pessoal, hoje tem mais uma novidade para vocês, adquiri um subwoofer. Depois de estudar por muito tempo se realmente era preciso um subwoofer no meu sistema estéreo, os meus ouvidos disseram sim, você precisa. Eu tenho um par de caixas Clips RP600M que vocês estão vendo aí atrás. Essas caixinhas são excelentes, muito boas mesmo, mas eu acho que precisa de uma ajuda para reproduzir as baixas frequências. Então eu saí em busca de um subwoofer. Os meus alvos eram subwoofers da seguinte marca, Sunfire, REL ou SVS. Mas realmente não dá para comprar esse aqui no Brasil não. É muito, muito caro, pelo menos para mim. Aqui ou é caro demais ou o produto nem existe. Então eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e resolvi adquirir um subwoofer de um fabricante bem tradicional. Fabricante tradicional na área de instrumentos musicais e de equipamento de áudio. Bem amarra, certo? Não sabia se o produto era bom, mas pesquisei e cheguei a conclusão que valia a pena apostar. Então eu adquiri o NSSW200. É o menor modelo dessa linha. Ele tem só 8 polegadas. Mas, em compensação, ele reproduz até 28 Hz, certo? A faixa de trabalho dele é de 28 Hz a 200 Hz. Para um subwooferzinho pequeno desse, é bem baixo 28 Hz, viu? É quase perto do limite do limiar da audição humana lá embaixo, que são 20 Hz. 30 Hz. Vocês podem ver, esse subwoofer tá aí, do lado ali, ó. Tá vendo? Ali, do meu lado direito. Então, por que eu não comprei um modelo maior? Porque minha sala é pequena. Minha sala é pequena, aqui tem no máximo, no máximo, no máximo, 10 m². Então, não adiantava ter um subwoofer de 10 ou de 12 polegadas. Pelo menos assim eu penso. E me surpreendi. O produto é muito bom, tá? Eu, quando eu tô escutando a minha música, desligo o subwoofer, vem a pergunta, cadê a música que tava aqui? Desapareceu? Realmente, o subwoofer, ele dá um corpo. Ele ajuda bastante o som estéreo, certo? Há algumas características do NSSW200, pra não dizer errado, tá? Ele tem 130 watts RMS de potência, como eu já falei, ele vai de 28 Hz a 200 Hz, e pesa 11 kg e 200 gramas, certo? Eu vou mostrar pra vocês, de perto, o subwoofer, pra vocês darem uma olhada, certo? Então, mais uma vez, às vezes eu gosto de me repetir, fale-se a pena. O subwoofer não é só pra home theater, não. Ele complementa de forma integral a sua ambiência. Só uma curiosidade, vocês estão vendo que o subwoofer dele tá meio transversal, ele não tá alinhado com o aparelho. Por que eu deixei daquele jeito? Eu lendo o manual da Yamaha, ele dá várias opções de configurações pra você achar o sweet spot, o melhor ponto para colocar o subwoofer. Então, por incrível que pareça, aquela configuração que vocês estão vendo ali, ele com um angulado em relação à parede, deu muito certo. Então, ele reproduz, eu acho que as outras sonoras batem para a parede e reverberam por todo o ambiente. Foi a melhor posição que eu encontrei. Tá meio esquisito, mas se tá funcionando, deixa assim, né? No México que tá ok. Eu vou mostrar agora pra vocês de pertinho lá o subwoofer, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui está a frente do nosso subwoofer. Vocês podem ver que ele é da cor preta, né? A Yamaha fornece esse produto em outras cores, certo? Mas a cor preta combina mais com meus outros equipamentos. Aqui embaixo nós temos o logo, o nome do fabricante, o Yamaha. Em cima nós temos dois botões, o de liga e desliga, certo? E o botão de volume. O meu está configurado, o meu volume, para trabalhar aqui 50%. Aqui no 5. Deu certinho aqui no na minha ambiência, tá? Vamos dar uma olhada agora nas outras, nos outros lados do produto. Aqui está a lateral direita do subwoofer. Nós temos essa saída aqui, ela é porta na lateral, certo? Com relação a essa saída e ao formato da saída, existe uma tecnologia por trás disso que a Yamaha alega melhorar a qualidade sônica do equipamento. Vamos dar uma olhadinha agora na parte traseira, traseira do subwoofer. Então, aqui está a parte traseira do subwoofer. Nós temos o botão de liga e desliga, certo? Power on, power off, certo? Essa é a chave geral do sistema, tá? Eu deixo sempre ligado e liga e desliga na frente do equipamento. Nós temos um seletor de voltagem, certo? Ele funciona tanto em 110 como em 220 volts. É só a para você, chave aí. Uma coisa muito legal nesse subwoofer, é que ele disponibiliza entradas speaker level, tá? Muitos audiófilos, muitos canais que tratam sobre o assunto, recomendam a entrada speaker level. Tem também a entrada LFE, para quem tem um receiver, certo? Um receiver com essa saída. e temos entrada RCA. Eu estou colocando as entradas lá em level. Eu estou colocando o meu, a saída do meu pré-amplificador aqui, tá? Lá em level. Está funcionando bem. Funcionando muito bem. Vou tentar depois fazer uma experiência e vou colocar nas speaker level para ver o que acontece. Mas está funcionando. Estou tão satisfeito que a maneira até destragar se mexer. Nós temos também aqui o stand-by, off, low, high. Se você quer que o equipamento, ele entre, funcione automaticamente com a presença de sinal. E, como todo quase todo seu buffet tem, fase. Para você escolher se ele quer trabalhar de forma normal ou reverso. Aquela questão do segmento integral da fase, tá? O manual sugere heavy, certo? Está funcionando sem problemas. Então, mais uma vez, vou deixar assim. Gostei demais do som. E aqui está um crossoverzinho, certo? Para você selecionar a faixa que o subwoofer vai trabalhar. Eu setei o meu aqui, ó. Quanto é que está aqui? Deixa eu ver. Estou precisando de um óculos novo. 50. É 50 mesmo? É. Então, 50, 60, 70. É, não sei os incrementos de quanto por ouvido. Eu fui configurando e... Ficou perfeito aqui. Com as minhas caixas. Ah, tá. São incrementos de... Deixa eu ver aqui. 50. É, deixa eu ver aqui. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, aqui deve estar 60, 70, 80 hertz, certo? Ele está se mesclando com a caixa clips em torno de 80 hertz. Isso mesmo. Então, é isso, pessoal. Estou muito satisfeito. Recomendo o uso dele. Eu vou testar. Vou ligar e vou tentar reproduzir um tom em 28 hertz, que é a faixa mais baixa que ele vai. Depois, um em 200 hertz, para a gente ver se dá para escutar aqui alguma coisa. Eu não sei nem se esse microfone dessa câmera vai captar os 28 hertz direitinho. Mas vamos lá. Espero que tenha sido útil essa apresentação. Pronto, pessoal. Vamos fazer um teste aqui para ver se a gente escuta o tom de 28 hertz, que é a especificação mínima para baixo na frequência que, teoricamente, esse subwoofer pode reproduzir. Vamos ver se a gente escutou alguma coisa. É. O tom de 28 hertz foi reproduzido. Resta saber se a minha câmera captou. Vamos ver agora um tom de 200 hertz, que é a frequência máxima que esse subwoofer pode reproduzir. Vamos aqui. 200 hertz. Vamos colocar aqui no gerador de tom. Beleza. Vamos testar. Será que a gente escuta? É. Tocou. Passou bem no teste. Agora, eu deixo sempre claro. Especificação técnica não quer dizer nada. O que interessa é o seu ouvido. E, para o meu ouvido, esse subwoofer vale o que eu paguei, certo? Foi um preço bem razoável. Vocês podem encontrar ele em lojas online aqui no Brasil. Tá, pessoal? Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Então, qual é a conclusão? O que é que eu posso passar para vocês? Sim, o subwoofer bem escolhido e que seja adequado à sua ambiência, ao seu quarto, à sua sala, pode melhorar muito o som estéreo. Então, pessoal, até o nosso próximo encontro, tá? Mais um vídeo feito na raça e com produção mínima. Tchau, tchau.